E atenção para o alerta. Cidades mineiras estão em alerta diante da possibilidade de chuva forte até o fim da tarde de hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, estão previstas chuvas entre 50 e 100 milímetros, com ventos fortes e rajadas de vento. Conforme o comunicado, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A recomendação é para que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e nem estacone próximo a torres de transmissão. A orientação também é para desligar os aparelhos elétricos e quadro geral de energia por causa dos raios. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para a região centro-oeste e sul de Minas é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Aqui na micro região de Piuí, a previsão, segundo o portal Clima Tempo, é de que pode chover cerca de 25 milímetros hoje à tarde.